Oceano Esse ano É Levar a minha alma pra dar um olé Ei! Oceano É Marciano Eu vou Esse ano É Levar a minha alma pra dar um olé Permaneça de cara fechada Eu tô com a pá virada pronta pra falar com a lucidez Com a lucidez Permaneça eu mato a charada tô com a papelada pra sair de cena antes do dia amanhecer O que a boca fala faz parte dentro da alma Acha que a minha calma tem lugar pra ficar Ou seja assim tão grande a consciência se expande Quando explode o medo tem sua hora pra acabar Escolhe o sentido que vai onde vai passar não tem mar Que não volte pra trás eu gosto de ver afundar porque nada se esconde Encontrei um caminho que é mais escuro A luz que me invade é fofo de vida Luz e cá mostra a saída Ei! Ei! Oceano É Marciano Eu vou Esse ano É Levar a minha alma pra dar um olé Ei! Oceano É Oceano Marciano Eu vou Esse ano É Levar a minha alma Pra dar um olé Tô Tô mais um trago na vida O beijo dela me acalma Até a hora da partida Carne é transporte da alma Ela é livre de espírito libra Nosso equilíbrio é insano Eu sigo o escorpiano E os loki copiano Chegamo no piano mano ZL pique rincon E a dor que nos decapita Não capta lente nikon Favelado.com sagai Sem heróis sem herança Onde o sistema esquece O ódio faz a cobrança Limitado sem mudança Cansa Nosso povo na avança Quando é preciso pensar O seu rap só balança Perdendo infância Descendo na dança menor No baile morrendo no lança Do R.J. A síria cortante é o medo no olhar da criança Sem esperança Segue a matança Por isso não pode parar poesia Rap mensagem pesado Liberta a cerebra No estado de paralisia Desconfiei do presente Quando lembrei do passado E o verde que eu vou apertar É só o do meu vaciado Mundo vazio Vai cegar sua visão Quantos escutam sem a percepção Eu peço paz Pra quebrada em oração Até chegar o momento Do nosso adeus Produto do ganga Favela da caixa Nocivo na levada rápida E a queda que tanto machuca É a lição que te lapida Mais mensagem do que views Resgata o pivete da laje Nem seus 10 MC favorito Vale um sabotage Passa o tempo Eu vejo só Aumento meu desejo Vida bandida Me obriga a viver em paz Mas nunca correr de briga Passa o tempo Passa o tempo Eu vejo só Aumento meu desejo Vida bandida Me obriga a viver em paz Nunca correr de briga Passando por poucas e boas Pra levar essa vida Digamos que boa Acertamos a fita Saímos na encolha Cada consequência Traz o peso da escolha Tudo indica que um dia passa Quem explica esses bagulho de posse Bendito te leia nós Até última tosse Sobrevivente Até último gole Quintei minhas contas Já catei minhas contas Mas tô de mudança Não sei se volto Pensando bem Eu vou rodar o mundo E no final de tudo Eu sempre volto Passa o tempo Eu vejo só Aumento meu desejo Vida bandida Me obriga a viver em paz Mas nunca correr de briga Passa o tempo Eu vejo só Aumento meu desejo Vida bandida Me obriga a viver em paz Nunca correr de briga Passa o tempo Eu vejo só Aumento meu desejo Vida bandida Me obriga a viver em paz Nunca correr de briga Passa o tempo Eu vejo só Aumento meu desejo Vida bandida Me obriga a viver em paz Nunca correr de briga Música Ei, oceano é marciano eu vou Esse ano é levar a minha alma pra dar um olhar Ei, oceano é marciano eu vou Esse ano é levar a minha alma pra dar um rolé Levar a minha alma Ei, ei, ei... Música 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 Música